Qualidade em roupas masculinas pra você, a qualidade. Eu visto o homem chique, olha que legal. Gravata, terno, tudo com... Muito bem. Tem toda vez que se aproxima a clareia, Tiagão, é sempre. Isso, Tiago, isso. Muito bom. Aproximou, clareou, desaproximou, escureceu. Muito bem. Tá vendo só? Esse é o terno lá, todo trabalhado da Homem Chique. E tem um recado especial pra você. Vai lá. Oi, Neto. Oi, Maria. Olá a todos que acompanham o Jornal Piracicaba Agora. Pessoal, novidades aqui na loja Homem Chique. Chegou bastante bermudas no estilo floral, primavera-verão. Camisetas de diversas cores. Bermudas também de sarjas e jeans, tá? A gente trouxe bastante novidade. Neto, além disso, temos as coleções de terno. A gente fez pedido, né? Logo chega. Ternos aí pros noivos, né? Final de ano chegando. Bastante casamento. Então, corra adquirir o seu terno, tá bom? Além de tudo, a loja tá repleta. E mais uma coisa, Neto. Aguardem, porque a loja das Homem Chique estará muitas promoções ainda esse mês, tá? Então, aguarde. Fica ligadinho aqui na loja. Homem Chique. Vamos aproveitar. Tá aí a Daia que deu toda a dica pra você. Vara Homem Chique. Já chegou toda a coleção de verão pra você aproveitar. Lindo demais, tá? Homem Chique, viu, gente? Rua Benjamin, Constan, 923, no centro de Piracicaba. Galinha de Apagamentos, Santa Terezinha, também em Piracicaba. Rua Benício Prado, 385, no centro da cidade de São Pedro. Homem Chique. Homem Chique. Homem Chique. Homem Chique. Homem Chique.